E ae, aqui é o Bettini, entregou hoje pra vocês a primeira meia hora de Tomb Raider. Vamo lá. E ae, 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 ae. Ae, 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 a A CIDADE NO BRASIL To look into the sun A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, eu amo o dia. Hum, eu amo o dia. Eu amo. Hum, eu amo. Hum, eu amo o dia. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou atirar pelo barco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A solução bem doida em Pelo menos o Lazarento morreu É, tá bonito Tem dinâmico o mapa O mapa não sei nada Ok, take a slide Não Tchau 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 Tchau